Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB, que trata o artigo 36, sobre especificamente a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série sobre a LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Sem prejuízo do disposto da sessão 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio será desenvolvida nas seguintes formas Articulada com o ensino médio Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio A Educação Profissional Técnica de Nível Médio deverá observar Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino As exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico As formas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional nos termos da Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 Quando a Educação Profissional Técnica de Nível Médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional poderá haver aproveitamento das atividades pedagógicas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional nos termos de regulamento das horas de trabalho em aprendizagem profissional A Educação Profissional Técnica de Nível Médio articulada está prevista no inciso 1 do caput do artigo 36b desta Lei e será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementariedade visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente Quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho Após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho O artigo 36A, como vimos, foi incluído pela Lei nº 11.741, de 2008, que apresentou a educação profissional técnica de nível médio Com isso, concluímos mais uma parte da LDB 9394, de 1996 Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Navegue pelas playlists do canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo